Olá, galerinha! Estamos começando mais um programa Estrela da Fama! Vamos soltar um pouquinho a voz, João? Opa, vamos lá! Então, bola, bola! Vamos que vamos! João Viola e Rani Longrino! Tudo tem seu dia, tudo tem a sua hora O futuro a Deus pertence, o que tiver que vir virá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo que tiver que vir virá Nada nessa vida acontece por acaso O que a gente planta, um dia a gente vai colher Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tudo que a gente planta, um dia vai colher Quem planta vento, colhe tempestade Mas por classeira tarde, vai escolher o que plantar Quem planta o amor, amor por certo colherá Cada um segue seu rumo e meia essa multidão Oh, 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 oh Mas só Deus sabe o que se passa Em cada coração Nada nesta vida acontece por acaso Nada nesta vida acontece por acaso O que a gente planta, um dia a gente vai colher Oh, 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 oh Tudo que a gente planta, um dia vai colher Quem planta vento, colhe tempestade Mas nunca será tarde Mas nunca será tarde Mas poder o que plantar Quem planta o amor, amor por certo colherá Cada um segue seu rumo e meia essa multidão Oh, 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 oh Mas só Deus sabe o que se passa Em cada coração Só Deus sabe o que se passa Em cada coração Só Deus sabe o que se passa Em cada coração Rani Longrini e João Viola Que música linda, hein, João Viola? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Vamos ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau